Fala galera do Bate-Bola, um bom dia para todos. A gente não vai nem entrar muito em detalhes sobre a vitória de ontem, uma vitória importante, apesar do desempenho não muito bom do time ao longo do jogo, mas a vitória foi importante depois de cinco anos sem vencer o Atlético lá dentro de Minas Gerais e estamos na briga pelo brasileiro. O que eu vou colocar aqui hoje, eu acho que é o que está deixando todo mundo perplexo, foi essa situação envolvendo o Pedro e o preparador físico. Agressão covarde pelos relatos, eu acho que isso aí já está muito claro, uma discussão normal, insatisfações, isso aí existe a todo momento nas empresas, no cotidiano das pessoas e tal, mas a agressão é inaceitável. Esse profissional precisa ser demitido imediatamente, se é que já não foi, espero que já tenha sido, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, mas uma coisa chama a atenção. O Pedro ontem foi para as redes sociais, fez algumas colocações muito duras, mas a que chamou mais atenção não foi nem a questão de ele dizer que não está sendo aproveitado, entrando poucos minutos, isso aí para mim, eu vou separar. Ele reclamar que não está entrando pouco, que não está jogando tanto, ele tem que resolver com o treinador, conversar lá e dizer de que forma ele pode ser melhor aproveitado dentro do elenco. Isso aí é um assunto que tem que ser resolvido, ele procurar lá os dois fantoches que tem lá dentro, o Fabinho Soldado e o Juan, procurar o vice-presidente de futebol, procurar o Bruno Espino, isso é uma coisa. Outra coisa é ele dizer que ele está sofrendo quase que uma espécie de assédio por parte da comissão técnica. Esse profissional que agrediu o Pedro, ele já tem um antecedente de agressão a um torcedor do Olimpídeo de Marseille. Os vídeos que circularam ontem no Twitter, no YouTube, mostrando a agressão desse preparador físico a um torcedor é inaceitável. trazer um profissional. Será que não foi avaliado o histórico desse profissional para ser contratado pelo Flamengo? Como é que fica isso? Será que a gente vai continuar sendo um clube economicamente fantástico, financeiramente fantástico, com uma estrutura incrível de trabalho ofertada para os atletas, mas a gestão desse grupo de trabalho é a pior possível? Seguramente essa gestão do Departamento de Futebol do Flamengo, sob o ponto de vista de elenco, sob o ponto de vista de anímico, é a pior de todos os clubes. Talvez nem o Vasco tenha um problema tão grave como o Flamengo tem de gestão de elenco, porque o Jorge Jesus, quando saiu do Flamengo, falou que o problema do Flamengo está dentro do próprio Flamengo. O maior inimigo do Flamengo é o próprio Flamengo. E aí, nós temos aí o vice-presidente de futebol, que adora comparecer nos momentos de títulos, o presidente também, na hora de receber a medalhinha lá, estão lá, na hora de apresentar jogadores aí na imprensa, contratações, enaltecendo a capacidade administrativa, dando ênfase à boa relação que tem com os empresários, os jogadores. Mas e aí o cotidiano do Departamento de Futebol? O dia-a-dia, gestão de elenco, gestão de pessoas. Nós estamos falando de um elenco que tem jogadores de altíssima qualidade. Quando você contrata um atleta e esse atleta se dispõe a vir para o clube, tem que ficar muito claro para o atleta que ele não necessariamente vai ser titular. Nós, torcedores, criticarmos, podia escalar o Pedro mais vezes, podia escalar o Cebolinha mais vezes. Exigir que o Bruno Henrique fique em campo por mais tempo, tudo bem, isso aí é papel torcedor. Agora, o que a gente está observando no Flamengo é uma total desconexão entre os gestores da área de futebol e esse elenco. Vários treinadores já passaram por aí. A gente pode questionar o trabalho, sobre o ponto de vista tático, sobre o modelo de jogo, mas todos tiveram algum tipo de problema com o elenco. A gente sabe que o elenco do Flamengo é um elenco difícil, é um elenco complicado, é um elenco estrelado. Mas isso é culpa de quem? Para se chegar a esse ponto, sem um domínio de vestiário, não saber exatamente o que está acontecendo, o Pedro tem entrado em campo visivelmente incomodado com essa situação dele de estar sendo pouco aproveitado. um atleta de Copa do Mundo, um atleta que tem grandes possibilidades de vir a disputar uma liga com uma Premier League, tem clubes interessados. Como é que fica agora? Depois dessa explanação do Pedro nas redes sociais, dizendo que está sofrendo problemas, sofrendo pressões, como eu falei, quase que de assédio moral, sofrendo pressões graves por causa da comissão técnica. Demitiu lá o preparador físico. Beleza. E como fica a relação do Sampaoli com os atletas a partir daqui? Cadê o presidente do clube? Cadê o Marcos Braz? Cadê o Fabinho Soldado, o Juan? Essa anturragem toda que está lá dentro do departamento de futebol do Flamengo. A gente em segundo lugar do brasileiro, classificados aí para as oitavas de Libertadores, praticamente aí numa situação de final de Copa do Brasil, e tendo que estar aqui hoje, em vez de celebrar um bom resultado da partida de ontem, nós temos que estar aqui preocupados se vamos conseguir agora chegar na quinta-feira e ter o mínimo de condições anímicas para que a equipe desenvolva o seu futebol e vença o Olímpico. Está complicado. Espero que, sinceramente, que a diretoria do Flamengo, que os comandantes do clube, venham a público dar esclarecimentos claros, porque essas declarações do Pedro, elas demonstram claramente falta de gestão de pessoas dentro do departamento de futebol do Flamengo. Lembrando, temos jogadores aí, queridos por nós, que na época do Jorge Jesus, abandonavam o treino. Abandonavam o treino. Simplesmente no meio do treino e iam embora porque não estávamos satisfeitos com o treinador. A agressão é inaceitável por parte desse pseudoprofissional, que isso não é profissional. Mas o buraco é muito mais embaixo. Isso aí pode ser só a ponta do iceberg. Então, vamos acompanhar e esperar que a diretoria do Flamengo venha a público esclarecer o que está acontecendo e, acima de tudo, tome atitudes capazes de fazer com que o Flamengo não perca o grupo, que o time não perca seu foco para o restante da temporada. Um grande abraço. Saudações, Jogos Negros.